Música Cansado de ficar em casa sem nada pra fazer? Alguma coisa nós temos em comum? O que eles têm em comum? O da esquerda é o Sight Show Bob dos Simpsons, o da direita é o Garfield. Já descobriu? Cabelo cor-de-rosa. O da esquerda é um boneco de Toy Story 2 e o da direita é Mike Wozowski, de Monstros S.A. Descobriu o que tem em comum? Um olho só. A da esquerda é a Mônica, a da direita é a Minnie. O que elas têm em comum? São meninas, tem o nome com M e fitas no cabelo. Da esquerda é o Garfield. O da direita é um personagem do Simpsons que eu não sei o nome. O que eles têm em comum? Gravata vermelha. Da esquerda é o Ideafix do Asterix. O da direita é o Snoopy. O da direita é o Snoopy. Fácil essa, hein? São dois cães. O da esquerda é um castor. O da direita é o Tintim. O que eles têm em comum? O Topete. O da esquerda é o chefe dos piratas no Asterix. O da direita é o Cavaleiro Medieval. O que eles têm em comum? As espadas. O da esquerda é um dos guardas do chefe Abracocic no Asterix. O da direita é a pastora Bete de Toy Story. O que eles têm em comum? Difícil. Uma roupa com bolinhas. O da esquerda é o Chaves. O da direita é o Professor Girassol do Tintim. O que eles têm em comum? Essa é fácil. O chapéu verde. O da esquerda é o Flick de Vida de Inseto. O da direita é um Smurf. O que eles têm em comum? Essa é fácil. Eles são azuis. O da esquerda é um Astronauta. O da direita é Buzz Lightyear de Toy Story. O que eles têm em comum? São trabalhadores do espaço e usam capacete. O da esquerda é o Pilpil. O da direita é o Zazá de Cocoricó. O que eles têm em comum? Fácil. São aves. Na esquerda é a Fera de A Bela e a Fera. Na direita é o Rex de Toy Story. O que eles têm em comum? parecem ferozes, mas no fundo tem bom coração. Na esquerda é uma Fada. Na direita é o Asterix. O que eles têm em comum? Os dois têm asas. Você já sabe, evite aglomerações. e se puder, fique em casa. E se puder, fique em casa.